Gente, não é de noite, tá? Eu só tô dentro do meu quarto. Bom, quem tá acostumado a ver os vídeos por aqui sabe, né, que meu quarto é extremamente escuro, não tem janela, na verdade tem uma janela, só porque dá pro corredor daqui que é escuro, e é sobre, vamos lá, eu preciso ir correndo pro hospital agora, porque eu vou ter prova agora, e eu tinha esquecido que eu tava filmando hoje, é isso, essa é a realidade. Mas eu já tô pronta pra ir pro hospital, tá, lavar o cabelo aqui, porque tava tenso, e hoje é praticamente o último dia nosso em ginecologia obstetrícia, agora a gente vai fazer a prova, e estamos liberados pro Natal, ano novo, e aí eu volto pra casa hoje mesmo, né, porque a gente não vai ficar aqui um dia, nesse casapá. Mas, é sobre. E aí vamos fazer prova, se Deus quiser vai dar tudo certo, em nome de Jesus, gente, tô com muito medo dessa prova, muito, muito, muito medo dessa prova, mas eu criei em nome de Jesus que vai dar certo, e aí depois a gente vai comer um bolinho na casa do meu amigo, que ele vai fazer pra gente, o nosso grupinho assim de internato, o grupinho do grupinho do internato, e aí, depois voltar pra casa pra poder arrumar as coisas, e pegar a busão de volta pra casa, então fiquem por aí, porque tem muita coisa ainda pra acontecer nesse dia, tá, é isso. Deixa eu correr, né, que é meu pai do céu. Próvice feita, até que enfim férias. Bom, gente, saí lá da prova de jovem, falei que tinha que fazer a prova de jovem pra vocês, né, e essa foi a penúltima rotação, em janeiro a gente começa a última rotação, que é a cirurgia, e eu confesso que eu não tô muito empolgada não, viu, não curto muito o centro cirúrgico não, viu, é só a coisa da anatomia mesmo, só assistir, mas não curto ficar lá fazendo cirurgia não, viu, o negócio é pediatria mesmo, entendeu, clínica, e é isso. Agora eu vou tomar um banho, porque eu falei pra vocês, né, que a gente, ó, no caso, um colega nosso comer bolo, e eles vão mudar aqui pro lado, eles vão mudar aqui pro lado, não, esse daqui, gente, aqui em casa vai virar um, como que é o nome? Uma república de estudantes, vocês não estão entendendo, né, porque aqui na parte do meu lado é tudo estudante, tem eu e a Cybele aqui, tem um outro amigo nosso lá do estado de oeste, e aqui do lado também tinha as meninas que faziam rotação aqui, internato aqui, e aí elas terminaram o internato e voltaram pra Pedro Juan, né, e agora, velho, nossos colegas vão vir pra cá, porque o dono da casa deles ali, e eles moram, tipo, aqui uma quadra, e a casa do dono, duas quadras, eu acho, a casa que eles estão, o dono pediu, e aí eles vão vir pra cá. Tô empolgada pra eles irem pra cá, sério, nem acredito, nem acredito, vai ser muito legal. Partiu, então, ir lá na casa dos meus colegas comer bolo e tomar café, né, que a vida do interno é isso, vai morar aqui sérias, vacaciones, e é isso. Vai morar, gente, vai morar. Eu comi, olha, que lindo, me dando o bolo, tá amor? Do bolo, do bolo, do bolo, vai, 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 me dando o bolo, tá amor? Eu tô com os bolo, tá amor? A gente tá aqui na casa do amigo paraguaio, a gente tá jogando, a gente tá jogando com uma vez improvisada. O bolo acabou de falar de 6-3, 6-4, 6-4? Não, é, 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 é? O bolo, você gosta de jogar? Não? Não, eu não sou um pouco, sim. Eu não ententei, Aura Estou Eu tenho gostos de ver, Aura Vou colocar aqui, Aura Aura O quinto Aura 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 Música Estou em casa, gente, até que fim... Bom, mas não cheguei agora, né? Cheguei ontem, era umas... Dez e meia? Hora que eu cheguei? Uma das dez e meia, hora que eu cheguei ontem, gente. E vocês viram aí, pneu furou. A última criança, tadinha, começou a vomitar. Quase que eu vomitei junto com a bichinha, entendeu? Mas ainda bem que a gente já estava quase chegando, assim. Uns vinte minutos pra gente chegar, a bichinha vomitou, sabe? Acho que estava passando mal, tadinha. Ela estava agoniadinha mesmo, sabe? E aí, a gente chegou, o maridão tinha comprado pão, queijo, tomou um café da manhã bem gostoso aqui em casa. E capotei, capotamos. Porque esse daqui também, quando eu viajo, não dorme, sabe? E aí, ele também estava muito cansado. E aí, a gente capotou. Acho que a gente acordou umas duas e meia da tarde. E aí, eu comi um pãozinho. Ele saiu pra treinar, nem comeu nada. Aí, ele voltou, veio pra psicóloga. Eu comi pão de novo. E aí, ontem à noite, eu fiz risoto pra gente. Porque a gente não tinha comido comida. E, ah, ontem você até comeu, né? De uma marmitinha de carreteira. Tinha lá, uma marmitinha de carreteira. Ele chegou da psicóloga e comeu. E aí, agora ele já está lá, eu resolvendo as coisas dele. E eu vou estudar agora. E já fomos na rua, resolvamos as coisas. Já coloquei roupa pra lavar, entendeu? Lá vem louça de ontem, do risoto de noite. E agora eu estou mais revigorada, entendeu? Mas, gente, sem condições ontem de aparecer por aqui. Eu pensei umas 500 vezes pra poder aparecer aqui ontem, sabe? Peguei, assim... Acho que eu peguei no celular mais cinco vezes. E falei, não, não, não quero, gente. Tô muito cansada, tô muito exausta. E aí, eu falei, amanhã eu apareço, explico tudo. E é isso. Então, bora estudar, né? Porque tá difícil com a vida do estudante, entendeu? É isso. Gente, olha o que tá aparecendo aqui agora de novo. Eu perco o rumo, gente, nas coisas. E eu esqueço de gravar o vídeo. É isso. Eu já consegui... Eu comecei um curso hoje. E eu já consegui finalizar a agenda do dia, né? E aí, eu até queria estudar uns outros conteúdos de um outro curso que eu já estava fazendo. Porém, eu decidi comer maçã e decidi fazer isso daqui, ó. Editar vídeo, né? Porque era pra eu ter postado o vídeo essa semana, não postei, porque não tinha editado, tinha prova no internato, tal, não sei o quê. E aí, eu vou adiando, né? Ah, e eu fiz uma outra coisa também pra mostrar pra vocês. Fiz minhas unhas do pé, gente. Olha só, que bonitinho. Eu mesma quem fiz, entendeu? Eu não sou muito acostumada a fazer a minha unha do pé, viu? Eu faço mais a minha unha da mão. E a do pé, geralmente, eu pago pra poder fazer, né? Porque a minha coluna dói demais e aí não funciona muito, sabe? Porém, eu, de manhã, fui fazer meu curso e aí já deixei o pezinho lá com... Já fui tirando a acetona, tava vendo a introdução do curso, tava... Fui tirando a acetona, fui lixando, cortando a unha, tava com a causa da minha unha do pé bem curtinha. E aí, fui começar o curso, já coloquei uma pomadinha lá, um creme, gente. Eu não sei falar o seu endireito, né? Então, tá que nem o vídeo passado, eu tentando fazer uma receita de pão sem glúten, em bolo sem glúten, que vocês precisam ir lá assistir, que é a coisa que eu tô editando. E eu não sabia falar o nome das coisas, né? Tá que nem eu falando hoje. E aí, eu já passei o creminho e já ficou lá, tipo, entendeu? Daí eu já estudei, fiz meu curso todo e fui fazer a unha. Almocei e tal, a gente chegou até tarde. E aí, fui fazer a unha e aí deu certo, acabou que nem cansei tanto assim e tal. Tirei a cutícula assim, bem pouquinho, rapidinha e tal. Eu acho que eu tô um pouquinho mais rapidinha nesse quesito fazer a unha, sabe? Porque lá no internet eu também fiz algumas vezes e tal, então acaba que eu já tô mais pegando o jeito. E aí, eu quero fazer a mão, né? Preciso fazer a mão, porque provavelmente a gente vai viajar pro Mato Grosso, né? Então, eu quero fazer a mão pra chegar lá bonitinha e tal, pra depois só pintar pro Natal, depois pro Ano Novo, não sei o que e tal. E é isso. Então, eu vou continuar comendo e assistindo o meu vídeo e depois eu vou aparecer aqui pra vocês, tá? Que eu não posso esquecer. Quando eu tô em casa, a minha vida se resume nisso. Tô estudando e, de repente, eu venho acender roupa, entendeu? Tô estudando e, de repente, eu venho recolher roupa pra poder estender mais. E é sobre isso. Tô estudando e, de repente, eu pauso e, em vez de eu ficar olhando pro teto, pras estrelas do céu, o que eu faço? Lavo uma louça, entendeu? Essa é a vida da dona de casa, que estuda e está em casa. É sobre. Então, agora o que eu vou fazer? Ver as roupas que estão cegas pra poder estender as da máquina. E aí, gente, que não tem ângulo melhor pra eu poder filmar pra vocês, porque eu quebrei meu tripé, né? Eu falei pra vocês no vídeo passado. Então, esse é o melhor ângulo que eu tenho no momento, entende? É a vida e vida que segue. Não posso deixar de gravar vídeo pra vocês por causa disso, porque nada mais me para de gravar vídeo nesse canal, entendeu? Comenta aí embaixo se você me dá aquela força de não parar de gravar vídeo aqui, entendeu? É sobre isso. Então, vamos lá. Ver o que secou aqui, que tá difícil secar porque tá previsto chuva, mas eu preciso que seque logo as coisas, entendeu? Eu tô aqui mostrando as roupas íntimas. Preciso que seque logo porque tá previsto chuva. Então, vamos catar logo isso daqui pra secar logo os outros. Que aqui não tá secando. Tá quente aqui, viu? Quente pra tomar em apartamento, né? Não é tão torrando assim, né? Enfim. Deixa eu fazer logo isso aqui, senão eu tô falando lá e vai. Mas se eu fornece, eu tô falando lá e vai. Olha a situação da pessoa, gente Estou vendo isso aqui na minha cara, né Eu passei uma máscara Estava aqui estudando, mas Lu, você está estudando e está Fazendo treco na cara, né Na unha, pintei minha unha também Meu filho, e que estudo é esse? Tá, estudo passivo, gente Eu já tinha estudado, estou falando sobre anemias Eu já tinha estudado anemias antes Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum E aí eu resolvi ver umas videoaulas Sobre anemia, e eu não queria anotar Queria que fosse uma coisa leve, porque eu estava pegando Ranço dessa matéria já E eu não posso pegar ranço dessa matéria, entendeu Simples assim, falei, quer saber, já fiz Meu cronograminha Fiz de leve, agora eu vou estudar Uma coisa mais leve, né, aí foi quando eu comecei A assistir duas videoaulas As visões da visão geral E também assisti da anemia ferropriva e da doença crônica Aí amanhã eu assisti da megaloblástica E da hemolítica E aí eu fecho esse tema de anemia Faço umas questões e consigo fechar E se Deus quiser, vai entrar na minha cabecinha Entendeu? Então hoje Eu fiz minhas unhas, fiz a unha do pé, fiz a unha da mão Que eu nem achei que eu ia fazer E passei um trequinho aqui, uma máscara no rosto Tá vendo? Tá, né Tá assim, esquisito Mas passei no rosto Porque, né, no final do ano tá chegando, gente A gente come muito chocolate, muita besteira Daqui a pouco a gente vai pra casa do nosso pai Meu pai e dos pais do Jean Carlos E aí acabou a pele da pessoa, né Eu falei, é o que você deve fazer E aí fiz Eu ia fazer um pão de queijo sem glúten Mas não tinha ingrediente Meu marido saiu E levou a chave do carro E o controle do portão E deixou o carro aqui É sobre Saiu com um amigo E mania, né De levar as coisas Pegar a chave do carro Pra poder indicar E ele saiu com um amigo E eu fiquei trancada dentro de casa Mas é isso Agora eu vou tomar um banhozinho E eu não aguentava mais assistir essa aula Tava muito cansada já de assistir essa aula E não acabava nunca E meu Deus do céu Mas Eu até falei Ai Quase que um bicho entrou na minha orelha Enfim Ai, gente O que eu tava falando, meu Deus do céu Tomar um banho Vou anotar algumas coisas também Dessa aula que eu quero anotar Vê um Um outro Uma mentoria que eu tenho As anotações dessa mentoria E é isso Meu marido Não chega até agora Já falei com ele agora E eu falei Meu querido, cadê você? Nome de Jesus Enfim É isso Gente, que voga aleatória, né? Meu Deus do céu Ai, gente Dia a dia Vocês gostam de ver dia a dia E eu faço o que? Eu gravo dia a dia É isso Meu dia a dia é Interessante Não sei pra vocês, mas É sobre Entendeu? Vocês queriam me ver dentro do hospital? Talvez sim Mas tem como eu filmar dentro do hospital, gente E agora eu tô de férias, né? Então É isso Vou tirar esse breve da cara Que vocês devem estar falando Meu Deus do céu, gente Como que eu fico pensando na cara falando aqui Oi, gente Bom dia, bom dia Outro dia já E vou terminar esse vlog, né, gente? Tá demais Mas tô na rua Tô no carro Parada no semáforo E só queria dar um oi pra vocês Falando que o outro dia já começou Tô lá no mercado Comprando umas coisinhas E agora eu vou botar na costureira Porque eu mandei umas coisas pra costureira E era pra ter pegado ontem Era pra ter pegado quarta-feira Eu fui ontem Não tava pronta ainda Fui ontem, sexta Hoje é sábado Ela falou que eu tava vindo buscar sábado E aí eu tô indo lá Tô vendo que eu tô já pronta Eu tô indo até um pouquinho antes Uns 20 minutinhos antes Mas é porque eu tô na rua, né? E aí eu já vou aproveitar pra pegar lá E é isso Vamos embora Que tem muita coisa hoje ainda, hein? Eu espero, né? Estudos E é isso Gente, cheguei em casa Aconteceu tanta coisa na rua Mais uma observação aqui Minha máquina vai começar a centrifugar agora E tá fechando o tempo Mais uma turbulência na vida da dona de casa, né? Mas vamos lá Gente Deixa eu colocar pra vocês aqui Meu Deus Coloquei um dedão aqui na câmera Quando não é meu marido sou eu, né? Eu fico colocando os dedos na câmera aqui Tá, fui no mercado Não fui no mercado, gente? Eu peguei essa sacola Sacola aqui com coisa E uma cartela de ovo Um enorme E eu não esqueci a cartela de ovo Saí com a sacola linda e fina No meio dos carros Terá da confusão que tá essa fronteira E aí deixei a cartela de ovo pra trás Parabéns pra mim, entendeu? É sobre E aí eu voltei depois pra buscar a cartela de ovo, né? Mas fui na contareira Gente Esse vestido aqui, ó Era um vestido longo E aí Ele é lindo, tá? Não tô gostando desse ângulo Ele é lindo Era lindo Perfeito Maravilhoso Só que tava me deixando assim Meio envelhecida com ele, sabe? Não sei também se eu já tinha enjoado dele Mas tava me deixando mais envelhecida E aí eu dei um Um blow up nele aqui, né? O que que eu fiz? Eu pedi pra moça Minha costureira maravilhosa Que eu deixei lá no Instagram Pra vocês poderem... Gente, deixa eu arrumar meu cabelo Que tá um fuá Deixei lá no Instagram Onde que é minha costureira E se você é de ponta por aí E quer saber onde que é a costureira Qualquer coisa, comenta aqui embaixo Que eu descrevo pra vocês, tá? E aí eu fiz... Olha aqui Coloquei... Ele era duas mangas, né? E fiz um no la manca aqui, ó E coloquei ele midi Gente, então... Pera aí É porque eu não sou acostumada A deixar a câmera desse lado, né? Geralmente a câmera fica desse outro lado E aí... Gente, ele ficou perfeito Vocês tem que ver Vai ser o quê? Um vestido que eu tenho há séculos E foi assim Faz uns seis anos que eu tenho esse vestido Juro Eu comprei quando eu morava em Cuiabá Se eu tô no sexto ano da faculdade E eu tava no cursinho São exatos seis anos Então, gente, eu tenho um vestido novo aqui agora, entendeu? Porque ele é totalmente diferente do que... O que ele era E é isso, né? Hum, tá cheiroso E... Aí eu pedi pra arrumar mais duas calças Porque, gente, eu tô no engorda e emagrece, né? E aí 40 fica muito grande E 38 fica curto Ou... É apertado Ai, Deus Aí eu tinha... Comprei duas calças E eu tive que reestruturar as bichas, né? E aí ficou ótimo agora E duas desse jeito, né? Mas... Tá maiorzinha Ela ficou quase que um corte reto, né? Porque eu gosto dele... Bem largão, assim Mas ficou quase um corte reto Mas ficou ótimo também Amei Essa daqui ainda maravilhou tudo Da Navi, tá? Da Navi Modas Ela fez uma promo E eu, lógico, que não perdi tempo, né? E aí... Perfeito Então, duas calças também E essa daqui O maridão tinha levado Pra poder ajeitar a barra E afinar um pouco aqui E aí quando ele chegar Ele prova E ela tinha feito uma outra calça também dele De terno dele Ela tinha consertado também Então, sim Ela é muito boa, tá, gente? Ela mexeu na calça de terno do meu marido Então... Daí vocês tiram Reestruturou um bicho daqui E as calças, vocês não estão entendendo Ela teve que apertar aqui, ó Tipo, questão do bolso, assim Porque não tinha ficado bom, sabe? Então... Tá perfeito Nem parece que foi pra uma costureira, gente Sério Tá muito bom Muito bom mesmo E agora eu vou almoçar, né? Meu maridão tá resolvendo coisas na rua Tadinho E aí... Eu acho que ele vai... Ele já falou, né? Amor, nem me espera pro almoço E aí ele tá lá Resolvendo as coisinhas dele E aí eu vou almoçar Fazer almoço Fazer almoço nada Tem um arrozinho que eu fiz ontem à noite pra gente E aí vai ser isso aí que eu vou comer, entendeu? E estudar, né, Brasil? Porque Minha prioridade é os estudos Mas eu tava enrolando de fazer isso Ah, inclusive eu levei um... Um sapato no sapateiro também Se você é de contemporânea e quer saber onde é o sapateiro Comenta aqui embaixo Muito bom Quem me indicou foi o pessoal lá da Via Mia Então numa loja de calçados, né? E elas que me indicaram E eu fui lá e saí perguntando E realmente falaram Vai no seu João Vai no seu João Que ele é muito bom Então super indicado Ele foi E aí eu deixei lá Sérgio da feira Eu vou buscar Então é isso, galera Ah, babado fortíssimo Vocês me perguntam muito lá no Instagram Como que é morar aqui na fronteira, né? Eu tava contando até lá no Instagram pra vocês Que... Gente, tranquilo, entendeu? Nossa Eu tava saindo do sapateiro Saindo do sapateiro Duas mulheres estavam brigando Mandando tapa na cara da outra E eu fiquei Deus, que que é isso? Confusão Baixaria, entendeu? E aí uma quadra pra cima Eu saí do sapateiro Uma quadra pra baixo Meia quadra pra baixo Tava a mulher dando um tapa na cara da outra Meia quadra pra cima Tava o carro do Bop Com a PM Lá abordando um carro Eu já tinha passado por ele Saindo do sapateiro Tinha que voltar Lá passar por ele do sapateiro As mulher dando tapa na cara E eu lá no meio da... A confusão Eu falei Deus, em nome de Jesus Eu quero chegar em casa Almoçar, assistir uma pregação Entendeu? Estudar A gente não define Estender minhas roupas Ai, gente Baixaria Mas vamos Senão eu fico aqui Forçando com vocês E não paro mais, né? Eu preciso finalizar esse vídeo Antes que eu fique mais um dia Sem finalizar Gente Ontem Eu e meu marido Fomos numa pizzaria De forminação natural Eu podia ter filmado pra vocês E finalizado o vídeo ontem Sim O que aconteceu Eu não sei Porque eu esqueci Eu acho que assim Eu mergulhei tanto no momento Sabe? Que eu esqueci Que eu poderia filmar Aquele momento pra vocês também E finalizar o vídeo ali mesmo Pelo menos ia ser uma coisa Mais diferente Do que vocês só olharem Pra minha cara, né? Falando aqui o tempo todo Mas como vocês podem ver Na TV Por exemplo Hoje é dia do final da Copa Ah Antes disso Eu vou Deixar uma foto aqui Da nossa pizza Pra vocês poderem ver É E sentir um pouquinho Do que foi ontem, né? Tá E hoje é final da Copa A gente tá aqui arrumadinhos Porque a gente vai lá No Chapin China Contar preços pra família Porque a gente vai pro Mato Grosso, né? E Tô aqui também assistindo O culto da Lagoinha Gente do céu Se você não assiste o culto da Lagoinha Domingo de manhã Você tá perdendo muita coisa, viu? Então eu super recomendo Colocar Da Lagoinha de São Paulo Que é do André Fernandes Antes ele era de Miami Agora ele foi pra São Paulo Então assista Porque vai edificar a sua vida De um tanto Mas de um tanto Todo domingo de manhã Eu Acho que quase todos Porque vai falar Quando eu lembro, né? Mas acho que quase todos Praticamente eu assisto Pelo menos alguma parte do culto Por exemplo Agora a gente tá indo pro China, né? Então eu vou ter que parar de assistir Mas a palavra que ele tá falando hoje Sobre um tempo de preparação Pra o que Deus tem pra realizar na sua vida E esse tempo de preparação É um tempo valioso Às vezes as pessoas veem a pessoa lá Já num patamar de vida alto Né? Não só financeiramente, tá? Eu falo em tudo Em um casamento maravilhoso Filhos maravilhosos Uma casa confortável Fazendo o que ama E fica assim Nossa, mas eu queria viver O que aquela pessoa É... Conquistou, né? Assim Eu queria poder viver Os meus sonhos já É... E a gente esquece de pensar No que a pessoa teve que fazer Pra chegar até lá E é isso Que a gente tem que se inspirar Se espelhar No que é que a pessoa fez Qual o preço que a pessoa pagou Quantos jejuns Quantos votos Quantas coisas a pessoa fez Pra poder chegar Onde ela chegou Né? Então o tempo de preparação Ele é muito rico É... Na nossa vida Pra quando a gente chegar No plano que Deus tem Pra nossa vida A gente tá preparado De fato Pra viver O sobrenatural de Deus E os planos que Deus tem Pra nossa vida, né? Então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado De passar alguns dias comigo Vários terrenques E quero já começar a gravar Outro vídeo pra vocês também Daqui a pouco a gente tá indo Pro Mato Grosso, né? Eu tô numa organização ferrenha Aqui em casa Tô tentando destralhar Bastante coisas Então todo dia Eu faço alguma coisinha Pra poder limpar E destralhar aqui em casa Pra gente poder receber Nossa casa com um ano novo Então eu espero poder Gravar mais conteúdos aí Pra vocês legais Por enquanto não vai vir Muito medicina, né? Por esses dias Mas em janeiro Com certeza sim E é isso, tá? Um beijo enorme Muito, muito, muito vocês Obrigada por estarem aqui, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal Curtir o vídeo Compartilhar com alguém Comentar E vocês já sabem, né? Então é isso Um beijo enorme Muito obrigada Por vocês estarem aqui, tá? De verdade Beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Obrigado.